Hoje mesmo E também deixo meu amor, aí que dor no coração Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus Jacobino, até quando eu voltar Um abraço ao meu amigo Antônio Poderoso A voz amiga do Brasil Hoje mesmo eu vou embora, vou embora pro sertão Meus colegas me deixaram, sozinho com pole na mão E também deixo meu amor, aí que dor no coração E também deixo meu amor, aí que dor no coração Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus Jacobino, até quando eu voltar E aqui vai um abraço do trio Feijão de Corda Pra todos os radialistas da Rádio Clube FM Da cidade de Jacobino, Bahia E aqui vai um abraço do trio Feijão de Corda